E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warships E hoje nós vamos comprar o Battleship Nível 4 Então esse aqui é o anterior, o South Carolina E vamos comprar o Wyoming Então ele precisa de 7200 de estrelas de experiência Mais 785 mil de créditos Então eu consegui fazer aqui a aquisição Então tem esses alguns upgrades que depois eu vou fazer Depois de jogar algumas partidas e acumular as estrelas brancas E o legal assim é você ficar olhando esses detalhes Então vou estar mostrando aqui rapidinho para vocês Então isso eu acho bem legal Olha só os detalhes É bem louco né Aí depois talvez acho que em... Das próximas vezes eu estou pensando em talvez mudar a tela de fundo É só você... Para você fazer isso é só você clicar lá em... Lá na parte de cima... No canto esquerdo né Onde tem a palavra London Aí você clicar lá você consegue alterar o plano de fundo Então... Aí você escolhe tá Então visto isso né A embarcação Vendo de cima O que mais? O que eu ia fazer? Ah! Tem alguns containers né Então vamos abrir aqui os containers Ah! Deu 50 mil de créditos Tinta para camuflagem Bandeirinhas É... Merguinha mais Tá bom 50 mil de créditos 400 de carvão E 3 bandeirinhas Ah! 10 bandeirinhas Bandeirinha eu acho inútil né 100 mil de créditos E 3 bandeirinhas Então... Beleza Não foi assim uma grande coisa né Mas melhor do que nada E vamos pra... Ah! Deixa eu ver se... Eu tô pensando em talvez... Vender né Esse South Carolina Mas isso aqui Eu tenho que pagar Eles vão me dar 285 mil E 500 de créditos E pra tirar os upgrades Eles vão cobrar 50 de dobrão né Então é... Vou dar uma pensada Por enquanto não né Então nós vamos estar jogando agora No mapa straight General quarters Bom Não preciso assim Explicar né A missão é Simplesmente você Dominar as 3 áreas Enquanto isso Eu vou mostrando assim né A... O detalhe do barco Eu acho legal fazer isso Só assim quando eu compro Embarcação nova tá E... É... Vocês sabem que eu não gosto muito de Battleship né Pois... Ele tem aquela taxa de Recarregamento de tiro Que é bem lento né Então... Realmente eu não curto muito Mas... Eu tô fazendo aqui Mas pra... Ah... Ir acumulando Experiências E obter né As embarcações Mais poderosas Mas não sei né Se eu... Se eu... Se eu compre assim Talvez um... Um level 10 Pois... A partir do... Do nível 5 né De todas as classes De embarcação Pra você acumular Experiências Assim demora muito Ah... O crédito Que você também tem que pagar Fica bem salgado Pois... Antigamente você comprava assim Com alguns poucos mil créditos Aí depois do... Nível 5 Aí o... O preço já começa a entrar Na casa dos milhões De crédito né Então... Se no level 6 é assim Então imagine o... Level... 10 por exemplo Então... São coisas assim Meio que inatingíveis né E... Por um lado assim A jogabilidade assim Não... Não muda tanta coisa É simplesmente você Esperar uma partida Né Aí você vai mirando Você vai atacando Tudo bem que você vai Fazendo upgrade De embarcação né Mas... No final de contas Assim não... Não muda tanta coisa né É simplesmente você mirar E atirar né Então... É realmente Vou te falar que No comecinho assim É interessante mas Conforme você vai jogando Depois... Não sei Fica bem enjoativo Tanto é que Esses dias assim Eu... Eu parei de jogar né Fora que não Vejo assim Tenta... Tenta visibilidade No canal Então... Não sei Eu talvez Eu pare de jogar Esse jogo Talvez eu faça Uma gameplay né Do World of Tanks Que talvez Eu acho que Esse... Eu acho que é um pouco mais Uma franquia um pouco mais famosa né Dessa... Dessa empresa Então talvez eu foque No World of Tanks Mas... Mas... E fora que também Eu tô com pouco tempo Pra jogar né Então... Ultimamente Não tô... Não tô tendo assim Tempo pra... Pra jogar Então... Não sei se eu continue Com essas gameplay Mas... Vamos lá Eu vou tentar Acertar né Essas embarcações Aqui de longe Mas... Sim Uma vantagem Do Battleship É que ele tem assim Um alcance Bem longo né Mas até o tiro Chegar assim Naquela distância Aí você tem que assim Ser... Ser vidente Pois Você tem que adivinhar Aonde o... A embarcação ele vai tá Então você tem que fazer Meio que... Previsão do futuro né E é difícil assim Você acertar assim Em longas distâncias Fora... A taxa de carregamento Que... Pô... 30 segundos assim É uma coisa que demora muito Ó... Vocês podem ver Que eu não acertei nenhum tiro né Então... Não sei Eu não tô assim tão... Nossa Olha quantos torpedos Bom eu tô jogando aqui Bem afastado Pois... É... Eu não quis morrer né Eu fiz a estratégia Cagão né Mas vamos lá Olha só como os tiros Eles vão tão assim Espaçados Nossa eu não acertei É... Acertei um né E um que também Nem penetrou direito Então... É... Eu vou... Vou acabar voltando Eu tava mais recuado né Mas pra proteger o porta-aviões né Sei... Desculpa a esfarrapada Mas vamos lá Ih... A gente... Tá... Meio que perdendo Nossa eu acertei só um até agora Caramba É impressão Que o cara tá parado Mas... Nossa mano Demora muito Gente Acertei mais um Esse foi perfurante né Penetrante Acertei mais um Outra Eu coloquei o navio né Pra... Pra pegar fogo Que beleza Nossa Eu tomei vários aqui né Eu usei o negócio pra... Pra consertar Aí eu voltei pra faixa verde novamente Pô... Filho da merda Ele brecou mano Nossa mano O sistema de tiro tá muito mal feito Ou eu que tô mal feito mesmo Três tiros Que beleza Que beleza Acho que o cara morre por causa dos aviões né Olha os torpedos chegando Nossa Eu coloquei assim O Eldan né Pro pessoal Coloquei uma mensagem curta Ah... Vamos lá Quem é o meu próximo inimigo Acho que eu vou aproveitar pra... Conquistar a área Então Eu coloquei assim Um círculo né Pro pessoal assim Tomar Pra... Pra conquistar né Então O pessoal já tá indo lá Eu vou aproveitar pra ir lá também né Então Vai demorar Acho que eu vou dar uma editada aqui no vídeo Pera um pouco Bom Voltando ao vídeo Eu dei uma editada Pois Tava demorando muito Então Vocês podem ver assim pelo mapa Né Da direita Que eu dei Meio que um teleporte né De um ponto pro outro né Pois Na parte de baixo Não tinha inimigos né Então É... Simplesmente foi esse trajeto né Que eu demorei Fora que O Battleship assim É uma embarcação bem lenta Então Tem uma mobilidade assim Tão Tão baixa Então Demora muito pra você Ir de um ponto pro outro né Então Nesse meio tempo Os inimigos Eles já apareceram né Vamos tentar Oh Consegui acertar Que beleza Aí eu vou tentar Conquistar a área C né Mas É Já tá Já Já tá conquistado Então Eu só Só vou proteger aqui a área Vamos ver se eu consigo acertar Oh Três tiros Quatro tiros Maravilha Eu tô pegando fogo aqui Apertar o R Aí extinguiu o fogo Que beleza Consegui acertar mais dois tiros Tem esse morro aqui Acho Acho que vai Acabar atrapalhando né Então Deixa eu esperar Agora vai Apertar o R Apertar o R Apertar o R Apertar o R Mais um Oh Tô pegando fogo Bom Não vai dar pra usar esse Cooldown né Esse Pra apagar o incêndio Pois eu tô Nesse período De Cooldown né Eu tenho que esperar Mais um Um minuto E quase 30 segundos Pra poder apagar o fogo Enquanto isso vai Vai danificando né A Embarcação Nossa meu Como é que pode Tá pegando fogo Bicho É É Esse aqui é Batalha entre dois Battleships Praticamente Ai caramba Eu ia matar esse Destroyer Ele tá assim Um fio né De De energia Ih caramba Tá vindo Torpedo Vai 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 Caramba Nossa Consegui evitar Que beleza Nossa Dei Dei muita sorte Mano Eu vou tentar Matar esse Destroyer Cara Meu medo É o cara Soltar um monte De Torpedo Ou Ai caramba Eu falei Não Nossa Nossa Tomei um tiro Vou tomar outro Nossa Eu sabia Caramba Olha quanto Torpedo Nossa Vacilei Nossa o cara Deu um Deu um chapéu Mano O cara Deu um drible Animal Vou matar Esse desgraçado Não Cadê Cadê o canhão Mano É Realmente Odeio jogar Com o Battleship Demora Essa Essa Jamanta Aqui Eu só estou jogando Aqui para Poder comprar Embarcações Mais fortes Mas Eu não gostei Então É basicamente Isso Espero que vocês Gostem do vídeo Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu